Como alguém sobrevive na escola da Amy? Uh! Ainda não cansou de estudar? Ninguém pode lidar com a Amy, nem mesmo a diretora. Senhorita Skyler, que tal um novo visual? Sem problemas! Nós vamos acertar! E aí, cara? Você gosta do meu novo skate? Pronto pra alguma ação no corredor? Continue! Ah, não! É a Amy de novo! Cuidado! Ops! Não é um bom lugar pra fazer isso! Uau! Isso vai ser um ótimo conteúdo! Já chega, Amy! Basta! Você está suspensa por uma semana! Olá a todos! Desculpe o atraso! Não queria vir! Sente-se, Amy! Dá em frente, senhorita Skyler! Você nem vai saber que eu estou aqui! Mas, na verdade, garotas rebeldes não conseguem ficar quietas! Tudo que elas querem fazer é fazer maldade! Você está nos perturbando! Ah, tudo bem! Vocês são tão chatos! Vocês não sabem se divertir de jeito nenhum! E é tudo culpa do Denis! A vingança chegará em breve! Você gosta disso? Oh-oh! Por favor! Não chore, querido! Cuidado com suas cabeças! Mas a brincadeira do cusco está fora de controle! Ela acertou em cheio! Mas ela não vai receber um prêmio! Suspensa! Por uma semana! Química é muito séria! Precisamos agir rapidamente, mas com cuidado! As equações químicas não toleram erros! Courtney, sua vez! Vamos ao trabalho! Tudo parece estar certo! Uma última reação! Olá, experimentadores! Sentiram minha falta? Movam-se! Deixe a profissional lidar com isso! Nós pegamos isso... E nós colocamos isso aqui! Pare, Annie! Você arruinou tudo! Denis, depressa! A reação ainda pode ser salva! Vou descansar por enquanto! Denis está quase pronto! Ops! Protejam-se agora! Ei, o que está acontecendo? Annie! Você fez de novo! Você quase explodiu a escola! Eu não fiz nada! Suspensa! Ponto final! Você pode finalmente fazer um lanche! E a comida dos outros é muito mais saborosa! Não sejam gananciosos, rapazes! Excelente! Tem um molho também! A senhorita Skyler também está almoçando! E nada de fast food! A comida deve ser bonita! Tudo bem, vão embora! Divirtam-se! Típico da Annie! Mas sem almoço hoje! Esse é o meu vestido mais especial! Vamos! Esses vestidos saíram de moda há muito tempo! Suspensa! As boas e velhas pegadinhas sempre ajudam! Que tal uma emoção, senhorita Skyler? Essa vai ser uma aula interessante! Ei! O que você está fazendo, Annie? Denis, é melhor você ficar fora disso! Isso não tem nada a ver com você! Vou contar à senhorita Skyler! Bem, veremos sobre isso! Um pouco de fita adesiva e o nerd neutralizado! Fique quieto, amigo! E você, senhorita Skyler? Sente-se! Ai! Isso machuca! Ah! Uau! Que soprano! Que piada cruel! Senhorita Skyler! A culpa é da Annie! Ah, não! Denis, o que você está fazendo aí? Toda pegadinha é seguida de uma punição! Annie! Você está fora de controle! Saia da minha escola! Annie tem uma coleção inteira de pegadinhas! E agora uma pegadinha pegajosa! Cola e uma esteira! Essa é a combinação perfeita! Essa vai ser a piada do século! Vamos adicionar mais aqui! E um pouco mais aqui! Ah, sim! O apito da professora! Ops! Elas já estão aqui! Vocês estão atrasados? Estou malhando há muito tempo! Vamos começar o aquecimento! Ai, meu Deus! Você não pode correr nessa pista! Quem poderia fazer uma coisa dessas? E Denis está fazendo um treinamento de força! Isso vai ser interessante! Você vai ficar com esses halteres por um longo tempo! Ops! A senhorita Skyler não vai falar tão cedo! Que raio é isso? Parece que a senhorita Skyler vai ter que ficar aqui mais um pouco! A aula se transformou em uma pista de obstáculos! Estou lhe dizendo de uma vez por todas, hein? Você está suspensa! Ah, fala sério! Você não pode aceitar uma piada? A literatura deixa você sonolenta! Só os mais fortes sobreviverão! Seria bom tirar uma soneca! Liberdade! A campainha finalmente tocou! Todo mundo vai pra casa! Todos menos Denis! É hora da limpeza! Ah, limpar com fone de ouvido? Essa é uma grande chance para uma pegadinha interessante! Cuidado, senhorita! Oh! Corra por sua vida! E nunca mais perturbe meu sono! Senhorita Skyler! Eu já passei por tanta coisa! Dá pra acreditar! Eu entendo, querida! Vá com calma! Lá está ela! Você já sabe, hein? Você está suspensa! Na aula de química, vamos aprender sobre beleza! Vocês estão prontos para experimentar os clássicos? É isso! Já tive o suficiente! A senhorita Skyler é imparável! Escutem isso! Que sons mágicos! Ah, não! Isso não é música! É tortura! Só um segundo, crianças! Revolto já! Senhorita Skyler, você pediu! Chega de clássicos! Apenas sucessos modernos! Vamos nos divertir, pessoal! Deixe essa festa fazer as paredes tremerem! Que raio é isso? Um terremoto? Mais como as travessuras de Annie! Pare a música! Annie, saia da minha escola! Você está suspensa! E não volte até mudar seus rostos musicais! A loja de roupas é um mundo especial! Toda garota adora uma boa maratona de compras! Mesmo que ela seja professora! Prazer em vê-la, senhorita Skyler! Parece que vai provar muitas roupas! Sorria! Você está sendo filmada, senhorita Skyler! Pronto! Tudo bem! Vocês estão prontos? Enviar vídeo para o chat da escola! Ah, nova mensagem! Você viu isso? Nossa, que imperatriz! Ela é tão ridícula! Mas a senhorita Skyler cuidará de tudo! Sevo falar com Annie na língua dela! Você está suspensa! Ah, tanto faz! Vejo você na próxima semana! Essa lição não pode mais ser salva! Que chato! Mas Annie tem um plano B! Senhorita Skyler! Posso ser dispensada? Ah, Annie! Vá para onde quiser! Você não deveria fazer isso, senhorita diretora! Vamos agitar um pouco a escola! Isso é uma sirene? É o alarme de incêndio! Corram por suas vidas! Funcionou! É assim que você cancela a geometria! Enquanto a escola está vazia, você pode fazer o que quiser! A diretora agora tem um novo título! Ah, e o retrato dela precisa ser um pouco retocado! Muito parecido com o original! Não devemos esquecer de nos divertir a caminho de casa também! É uma velha pegadinha! Mas funciona! Mas o segredo vem à tona! Aqui, peguei você! Não tem jeito! Mocinha, vá para a delegacia! Alô, senhorita Skyler? Pegamos a intrusa! Finalmente! Ela é minha aluna! Ela é um verdadeiro demônio! Agora vamos ver o que você fez! Que horrível! Que cruel! A decisão foi tomada! E não é passível de recurso! Suspensa! O museu é tão interessante! Até para a rebelde, Annie! Você pode tirar tantas selfies! Ah, me desculpe! Eu não queria! Não entre em pânico! Ninguém percebeu! Ah, socorro! Tenho de me afastar da cena do crime! Annie não está com sorte hoje! Foi um acidente, eu prometo! Annie! Você de novo! Eu nunca duvidei! Pessoal, me sigam! E agora o museu terá de ser reparado! Você não pode deixar crianças da escola entrarem aqui! Bem, você sabe como é, Annie? Suspensa! Então é melhor eu ir, certo? Continue! Bye-bye! Até os rebeldes têm fraquezas! Ora, ora! Annie parece estar apaixonada! Ah, não! Isso é horrível! O que fazer? Meu amado filho foi pego na rede dessa rebelde! Eu vou te salvar, meu querido! Annie! Vem ao meu escritório agora mesmo! O que é dessa vez? Eu não fiz nada! Espere! Vou só demorar um minuto! Ah, típica mãe! Diretora, estou aqui! Abraços no corredor? Eu não vou permitir! Annie, você está suspensa! Isso não é justo, Sr. Ebskine! Mas é melhor não discutir com a diretora! Filho, você está seguro! Annie, onde você vai? Algo precisa ser feito sobre isso! É hora de fazer as fases! Que tal uma escola para a nobreza? Oi, meninas! Ah, me desculpe! Eu não queria! Aqui é rigoroso, certo? Você está pronta para o teste, Annie? Pode apostar que eu estou! Segure isso, amiga! Ah, não! Completa falta de educação! Nem sonhe com a nossa escola! Meninas, vamos embora! Bem, Annie parece ser incorrigível! Tchau, tchau!